Oi, eu me chamo Fernanda, sou terapeuta floral e professora de terapia floral e nesse vídeo nós vamos falar sobre florais para quem sente medo. O medo é uma emoção que acaba limitando muitas pessoas. Todas as emoções são importantes para o ser humano. Se não fossem importantes, não haveria sentido delas existirem. O problema é quando acontecem desequilíbrios nesse processo. O medo é como um sinal de alerta para o ser humano ficar atento caso ele esteja correndo algum risco de vida. Por exemplo, a gente sabe que para atravessar uma rua a gente precisa olhar para os dois lados para ver se não tem carro. Ou seja, a gente tem medo de atravessar a rua sem olhar se vem carro porque isso nos ajuda a nos manter em segurança. Se eu não tenho medo de atravessar a rua sem olhar, eu inclusive corro risco de vida. Então tudo isso é para falar que o medo é muito importante. Mas é preciso entender que quando o medo vai além de nos manter em segurança, começam os problemas. Por exemplo, por que eu deveria ter medo de falar em público? O que de tão grave pode acontecer comigo ao falar em público? Outro exemplo, sabe-se que o avião é um dos meios de transporte mais seguros que existem. E ainda assim, muitas pessoas têm muito medo de andar de avião e podem deixar de viver experiências incríveis ou deixar de lado oportunidades por causa desse medo. Em virtude de crenças, de experiências desagradáveis ou outros, nós podemos começar a nos limitar em função do medo. Deixar de viajar por medo de andar de avião, deixar de expressar os seus conhecimentos por medo de falar em público, deixar de ser mais independente porque tem medo de dirigir, entre muitos outros exemplos. E eu tenho certeza que você conhece vários, seja de si mesma ou de pessoas próximas. Então é aí que o medo vira um problema. Quando você deixa de fazer coisas importantes ou de viver experiências que seriam incríveis ou de compartilhar com as pessoas os seus conhecimentos por causa de um medo que não faz sentido, porque você não corre riscos reais que ameaçam a sua vida. O Dr. Bach desenvolveu cinco florais que estão diretamente ligados ao medo e que podem ajudar muitas pessoas que sentem medo e que limitam sua vida em virtude disso. O primeiro deles é o floral Mímulos, muito utilizado para as pessoas tímidas. É um floral que ajuda a pessoa a se entregar para a vida de forma confiante. Claro que permanecendo alerta aos perigos reais, mas sabendo lidar com o seu medo. É um floral que desperta segurança e confiança para enfrentar os seus medos. Indicado para as pessoas que sentem os medos comuns do cotidiano. Medos que a pessoa sabe do que se trata, como medo de andar de avião, medo de dirigir, medo de falar em público, medo de ficar doente, entre tantos outros. O outro floral do grupo do medo é o Aspen. O Mímulos é para os medos conhecidos, enquanto o Aspen é para os medos desconhecidos. Aqueles medos que a pessoa sente, mas não sabe exatamente porquê. Ou então o medo do desconhecido, do que ela não consegue ver. Inclusive medo do sobrenatural. Ou então para aquela sensação de que algo ruim vai acontecer, que inclusive pode vir acompanhada de ansiedade. E temos também o Rock Hopes. Esse floral é para os medos mais intensos. O terror. Floral que pode ajudar muito as pessoas que desenvolvem síndrome do pânico. É indicado para as pessoas que sentem aquele medo que paralisa. Esse floral desperta grande força interna. Desperta uma coragem heróica para enfrentar aquilo que tanto teme. Seja o que for. Antes do Dr. Ba desenvolver o remédio emergencial, esse era o floral que ele utilizava para emergências. Inclusive pode ser utilizado em momentos de crise, de grande ansiedade e outras situações desafiadoras. O Red Chestnut é o floral de Ba para as pessoas que sentem medo pelo zoo. Sabe aquela mãe que não dorme enquanto o filho não chega? Ou o pai que não deixa o filho viajar com a escola por medo que ele possa se machucar? Esse floral é indicado para as pessoas que não confiam na segurança dos outros. Especialmente das pessoas que ama. Quando a gente não confia na segurança do outro, de um filho por exemplo. De alguma forma você está dizendo para ele que ele não é capaz de se cuidar. Claro que é preciso proteger a criança dos perigos, da suporte, da estrutura. Mas ela também precisa sentir que ela é capaz de se colocar em segurança. E para finalizar, o floral de Ba Cherry Plum. Indicado para as pessoas que têm medo de perder o controle de si mesmas. Para quando a pessoa sabe que é errado fazer algo, mas ainda assim ela não consegue deixar de fazer. Esse floral ajuda a pessoa em seu autocontrole. Trazendo também clareza na mente. Esses são os 5 florais de Ba do grupo do medo. Você se identificou com algum deles? Ou conhece alguém que ia se beneficiar com algum deles? Escreve para mim aqui nos comentários. Grata!